A Larissa está comigo aqui agora e vai trazer a informação pra gente de um homem que foi preso. Ele teria subornado? É isso, Larissa? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia pra você, Olores. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Um homem que não tinha suspeita nenhuma sobre ele, um jovem de 20 anos, que entrou em contato com uma adolescente pelas redes sociais. Ali ele manteve um contato, usou toda a sua lábia pra poder conseguir fotos dessa menina numa questão de nudez, né? Os famosos nudes. E a partir daí, quando ele recebeu essas fotos, sabe o que ele fez? Começou a pedir dinheiro, tanto pra menina quanto pra família. Ele teve a cara de pau, Olores, chegar até o serviço da mãe dessa menina pra conseguir aí depósitos e evitar que essas fotos fossem divulgadas nas redes sociais. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Larissa Dourado acompanhando esse caso. Tem até, né, Larissa, um vídeo que a polícia, feito pela polícia, que mostra, né, esse camarada aí falando alguma coisa. Coloca o vídeo pra gente aí, Elias. Aí você falou com ela. Falei com ela, ela falou, tá, tá aí. Aí ela concordou em pagar pra não ter a foto exposta. Não. A vítima ia fazer o pagamento pra quem? Ela ia fazer o pagamento pra mim, que era pra mim pegar, sacar e deixar no... E passar pro Guilherme. Que nojo desse tipo de gente, né? A Larissa vai trazer mais detalhes com a polícia daqui a pouco sobre esse caso, que serve como aleta, né, Larissa? Porque muitas vezes eles mudam fotos, colocam pessoas da mesma faixa etária, é como se fosse uma criança falando com criança, um adolescente falando com o adolescente, até conseguir a foto íntima, a imagem íntima, e depois a partida aí começa a extorquir, a chantagear. Então isso é muito comum, a Larissa vai trazer mais detalhes desse caso pra gente daqui a pouquinho, viu, Larissa Dourado, trazendo informação pra gente daqui a pouco sobre esse caso aqui. Nós vamos mostrar tudo aqui no Balanço Geral pra você.